Boa noite, Sr. Presidente, novos vereadores, aquele que nos assiste pelo TV Câmara, os internautas, boa noite aqui, pessoal que está na galeria. Agradecemos a Deus por mais o dia de hoje, de estarmos aqui firme e forte, para estar falando em nome do povo e da população. Eu acho que isso que é importante. Primeiramente, eu quero começar aqui minha fala no dia de hoje, já também falando em relação ao que foi aqui hoje um tema de muita discussão, em relação da retirada dos veículos. Fiquei até mais contente aqui agora, ouvindo a voz da Patrícia, que é líder do governo, de dizer que foi um vencimento de contrato e que há possibilidade desses veículos voltarem. A gente sabe que as demandas são muito grandes aqui na nossa cidade, principalmente o pessoal que vai para outra cidade para fazer os seus exames. E a necessidade que é desses veículos. Seis já eram poucos, imagine quatro. Então, a gente ficou muito preocupado com a retirada desses veículos. A gente espera, assim, o mais breve possível, a retornada desses veículos para que possam ir atender o povo e a população da nossa cidade. Quero também aqui fazer, também, mais uma cobrança aqui. Existem muitas reclamações que vêm para a gente no nosso gabinete, que estão faltando alguns remédios na rede, como o Lazartan, de 50 miligramas, AS, de 100 miligramas. São remédios praticamente de um baixo preço, mas hoje, infelizmente, muitas vezes, as pessoas que estão desempregadas não conseguem comprar os remédios, e aí as pessoas necessitam desses remédios. Então, eu pedi aqui para que a secretária de saúde reveja a situação e reposicione o mais rápido possível esses remédios que estão em falta na rede, que a população necessita muito. Hoje, eu estive em vários bairros aqui da nossa cidade, e realmente, a gente pôde constatar... Pois não, vereador? Paulinho, deixa eu só colocar para você sobre o Lazartan, porque ele pode ser pego em todas as farmácias populares, inclusive até o AS, que o vereador Fernando mencionou, também pode ser pego. Então, você tem acesso em toda a farmácia popular, está bom? Tudo bem, obrigado, vereadora. Hoje, eu estive em vários bairros aqui na nossa cidade, a gente pôde constatar que realmente a chuva fez um grande estrago. E não só foi aqui em Jacareí, em várias outras cidades também aconteceu isso, mas acho que é importante, e esse é o papel do vereador, de estar correndo atrás agora. Hoje, eu estive no Veraneijal, e é lamentável ali a forma que se encontra ali o bairro Veraneijal, Irajá, enfim, em alguns outros bairros. Eu sempre cobro nessa tribuna aqui, e aí eu acho que as pessoas também cobram muito, e o serviço público é aquilo que eu falo. Muitas vezes, não adianta fazer as coisas no afogadilho, fazer na rapidez para dar uma solução para o caso na hora, que depois, infelizmente, vai voltar de novo. Então, eu sempre disse que o serviço que é mal feito, ele acaba saindo mais caro. E eu acho que o serviço tem que ser bem feito. Por mais que demore um pouco, mas quando for fazer, é fazer bem feito. E a gente, andando por aí, a gente vê várias falhas em vários locais que dá para se fazer bem feito. E não ter esses problemas, principalmente nos locais onde não é asfaltado, eu acho que tem que caprichar um pouco mais para melhorar, porque, assim, faz hoje, se amanhã chover, já volta todas as crateras novamente. Então, penso eu que não é só porque é de chão que não dá para fazer um serviço bem feito e depois fazer constantemente a manutenção para que as pessoas não fiquem aí sofrendo no dia a dia. Então, eu acho que esse é o nosso papel, de estar cobrando melhorias no dia a dia. e a gente vai continuar cobrando. Eu quero aqui também agradecer mais uma vez o nosso deputado André do Prado, Marcio Alvino. As pessoas questionam muito em vários locais da cidade aqui onde está fazendo o recapeamento. As pessoas criticam por que não faz na estrada de chão. E essa é uma verba a qual o nosso deputado lutou muito, já era para ter saído e que saiu agora. São verbas específicas para essas avenidas que estão sendo feitas. E são avenidas importantes aqui na nossa cidade. São ruas importantes aqui na nossa cidade que a gente tem que manter e a gente tem que cuidar porque senão depois acaba estragando, aí é pior. Então, a gente agradece muito o apoio do nosso deputado aqui para a nossa cidade, Jacareí, que sempre atenciosamente nos atende para que a gente possa trazer recursos aqui para a nossa cidade. e o prefeito está aplicando aonde tem que ser aplicado. Eu acho que isso que é importante. E nós sabemos também, aqui eu não poderia deixar de falar, dia 8, dia da mulher, a mulher que ainda luta para ocupar mais espaço na sociedade, isso é importante, muito importante. E eu quero aqui desejar, cumprimentar minhas duas novas companheiras de partido, a vereadora Sônia da Pata, a vereadora Márcia, a doutora Márcia, que agora faz parte da nossa família, a família PR, fazendo com que a nossa bancada do PL agora aqui nessa cidade seja a maior bancada de vereadores aqui. E a gente, com isso, espera trazer melhorias para a nossa cidade, trazer melhorias para a nossa cidade juntos, fazermos os projetos que precisa, que interessa o povo, que interessa a população. E eu sempre digo, muitas vezes, época de eleição para deputado, e aqui há um questionamento, as pessoas se questionam por que Jacareí não consegue eleger um deputado, e a gente sempre fala aqui, que eu acho que, primeiramente, você tem que apresentar um trabalho, eu acho que você tem que subir as escadas aos poucos, aos poucos que eu tenho certeza que você chega no topo, e apresentar os trabalhos. E aí, eu me espelho muito no André do Prado, que começou dois mandatos como vereador, dois mandatos como prefeito, e hoje está indo já para o segundo mandato, já como deputado estadual. Então, eu acho que isso que é importante, conhecer a política, saber a necessidade do povo e da população, porque agora que está chegando a próxima eleição, a gente vai ver muitos atores políticos, dizendo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, se eu entrar, eu vou mudar a cara de Jacareí, se eu entrar, eu vou fazer melhor para o povo. E aí, muitas vezes, o povo acaba caindo nessa armadilha, muitas vezes, as pessoas não têm nenhum conhecimento, e acaba, muitas vezes, fazendo uma propaganda enganosa para o povo e para a população, e depois, quando se depara aqui nessa casa, ou que seja no executivo, no legislativo, acaba se amarrando e não conseguindo fazer aquilo que realmente o povo precisa. E eu sempre falo, eu acho que para você entrar na política, primeiramente, você tem que pensar, se você gosta de gente, se você gosta de pessoas, se você já conviveu em situações difíceis, porque, senão, não vai adiantar. Não vai adiantar, você vai entrar, não vai conseguir fazer um bom mandato, você vai ser hostilizado pela população, pelo povo, principalmente hoje, as redes sociais, os meios de comunicação, tudo que você posta, as pessoas estão ali vendo, estão assistindo, estão acompanhando, isso é importante. As redes sociais, hoje, dêem uma conotação diferente para a nossa política, porque o povo, não é mais aquele povo de antigamente, aquele povo bobo, Valmir, que, muitas vezes, no passado, tinha vereador que ganhava, e, muitas vezes, nem na prefeitura, nem na Câmara Municipal aparecia. Isso é terrível, isso é ruim para o povo. Nós temos que acabar com isso. Eu acho que o vereador, quando é eleito, ele tem que estar na Câmara Municipal, ele tem que trabalhar a favor do povo. O prefeito é a mesma coisa, tem que ir para a rua, tem que ir para o bairro, encontrar corpo a corpo, olhar no olho do povo, aquele que está necessitando, aquele que está cobrando. E, muitas vezes, a gente até vê muita arrogância de muitos políticos, não só aqui em Jacareí, mas a nível estadual. Tem político que não gosta que o povo cobra. Como que não vai cobrar? Quem mora no Garapés não vai cobrar? Quem mora no Veraneijal não vai cobrar? Quem mora no Sepim não vai cobrar? Quem mora está lá, Valmir, na ocupação do Lago Azul 2, não vai cobrar? Claro que tem que cobrar mesmo. Tem que ter unidade do povo e da população. E a pessoa, quando cai aqui, ou seja, em qualquer cargo público, ele tem que vir sabendo que ele vai ser cobrado. Por mais que você faça, você não vai agradar todo mundo. Mas você vai ser cobrado. E o povo tem que começar a conviver com essa realidade. Porque não adianta nós, enquanto políticos, ficar brabo. Porque o cara me criticou, porque a pessoa me criticou. Tem que criticar mesmo, tem que cobrar. Porque se não cobrar, realmente, infelizmente, muitos aí vão se isolar, vão acabar não fazendo aquilo que tem que ser feito para o povo, para a população. E a arte de fazer política, gente, é muito bom. É muito importante, mas eu sempre falo. Para ser político, tem que gostar do povo, tem que gostar da população, tem que sentir o que o povo está sentindo, tem que trabalhar junto, tem que buscar recurso, tem que ir atrás, fazer os projetos que necessita, os projetos que precisa, porque aqui a gente sabe, a dificuldade é muito grande. Esse mês a gente atendeu mais de 300 pessoas no nosso gabinete. E tem pessoas que falam que o vereador não faz nada. Você atender mais de 300 pessoas no gabinete durante o mês, e infelizmente na rede social ainda tem pessoas que falam que o vereador não faz nada. Então, assim, eu sou muito tranquilo nesse aspecto de falar, porque eu acho que é importante a gente falar, mostrar o nosso trabalho. Estou mostrando no dia a dia. Fui eleito pelo povo, pela população, e a gente é muito tranquilo, muito consciente naquilo que a gente faz. Eu acho que tem que ser dessa maneira. A gente está aqui a serviço do povo, da população, para cobrar o que tem que ser cobrado, fiscalizar o que tem que ser fiscalizado. Porque vocês já imaginam, se tivesse o executivo e não tivesse os vereadores para cobrar, infelizmente não anda, não caminha. Então, tem que ter essa unidade. O executivo faz o trabalho dele, e nós, enquanto legislador, fazemos o nosso trabalho, que é fiscal do povo, e a gente vai continuar fiscalizando, vamos continuar cobrando. Fomos eleitos para isso, para esse. E eu acho que é esse que é o nosso papel. Essa é a arte de fazer política, uma política madura, uma política, um compromisso com o povo e com a população, para que a gente possa avançar ainda mais. Eu fico por aqui. Até a semana que vem. Deus assim nos permitir, gostaria de passar os meus contatos. Deus aqui nos permitir que a gente esteja aqui novamente para falar em nome do povo e da população, para continuar o nosso trabalho no chão, na caminhada, que eu acho que isso que é importante, e nós vamos continuar. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A semana que vem aqui estaremos de novo. Não temos mais oradores para hoje. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores, agradeço os servidores dessa casa, o público presente nas galerias, agradeço, por fim, todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 22 horas e 29 minutos do dia 11 de março, declaro encerrada a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacarei do ano 2020. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto